O Parlamento da Ucrânia aprovou nesta quarta-feira uma anistia aos presos durante os grandes protestos e distúrbios registrados nos últimos dois meses no país. Após uma longa sessão extraordinária antecedida por dois dias de negociação e reuniões, situação e oposição aprovaram um projeto de lei que vai deixar em liberdade quase todos os detidos nas manifestações, mas quem tiver cometido delitos graves não será beneficiado. O Partido das Regiões, aliado do governo, e o presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych, conseguiram que a oposição, favorável à associação com a União Europeia, se comprometesse a desalojar edifícios governamentais ocupados por ativistas. Mas os opositores não cederam por completo e vão manter a ocupação de outros edifícios e não terão que desmontar a cidadela de barracas instalada no coração da capital Kiev, como queria o presidente. Segundo as agências ucranianas, a anistia entrará em vigor quando os opositores desocuparem todos os edifícios. O projeto aprovado é resultado de uma trégua estabelecida no último dia 23 entre as duas partes devido à gravidade dos enfrentamentos e que culminou com o início de um processo de negociação.